Alô meu povo, vai começar de novo, olha nós aqui galera, para falarmos de música e o melhor de tudo, vamos falar de música sertaneja, se bem que não é assim bem sertanejo não, mas Roberto Carlos também é romântico e sertanejo é romântico né galera, vamos falar de Roberto Carlos, porque na verdade eu costumo brincar né, lógico é uma brincadeira, que Roberto Carlos é uma dupla de um né, é uma dupla de um, porque na verdade é a dupla Roberto e Carlos, porque na verdade ele usa segunda voz em muitas músicas dele né, quase todos os grandes sucessos dele tem segunda voz, como também Amado Batista tem, então galera, Roberto Carlos canta coisas bonitas né, e com certeza se o Zezé de Camargo, o Leonardo, o Chitão Geroró, o Bruno Marrone gravar qualquer música do Roberto Carlos, vai ficar bonito né, vai ficar perfeito, porque é o estilo que a gente gosta, é o estilo que o sertanejo gosta né, então aqui, vamos pegar aqui um trecho da música Amor Sem Limite, que vamos aqui destacar algumas tercinhas, tem muitas tercinhas, tem segunda voz também, tem, Roberto Carlos ele também usa aquela segunda voz mesmo, que a gente conhece aí, é normal, e também tem as tercinhas, vou mostrar pra vocês aqui, alguns detalhes aqui dessas tercinhas, que ele usa aí em suas músicas né, tem esse trecho aqui ó, Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito, é assim nosso amor sem limites, o maior e o mais forte que existe, Ele gravou essa música em Ré maior, eu tô aqui tocando em Ré maior, então tem a preparação, você vai aqui pra nota Sol né, A primeira tá aqui ó, ó, mostra pra vocês aqui, se eu tentar chegar mais perto aqui de vocês tá, ó, a primeira tá aqui ó, Ó, tá vendo? Aqui tá a primeira voz né, ó, Você aqui tá a primeira, a tercinha, como sempre fala galera, tá sempre um pouquinho acima ali né, Então a tercinha tá por aqui, então a tercinha, ó, Ó, as duas juntas ó, A tercinha, Galera, é o seguinte, como eu sempre falo aqui no canal, Tenta localizar aí, no seu instrumento aí, o violão, o teclado, sei lá, o acordeon, Aonde é que tá a nota, ou seja, a corda correspondente, Ou a tecla né, ou a corda, enfim, Correspondente a sua, a melodia da segunda voz que você quer fazer, E você vai encaixar a sua voz, Dentro, né, da nota correspondente à segunda voz, ó, Que no caso é a tercinha né, Ó, Ó, Por ela, por ela, Por ela, Né, Por ela, esse amor infinito, O amor mais bonito Ó, Por ela, esse amor infinito, O amor mais bonito Quer ver, vamos gravar, Já vamos gravar logo, Pra nós ver como é que fica, A segunda voz da dupla Roberto e Carlos, Vamos lá, ó, Por ela, Por ela, esse amor infinito, O amor mais bonito Por ela, esse amor infinito, O amor mais bonito E aí, galera, ó, Por ela, esse amor infinito, O amor mais bonito É assim, É assim, Nosso amor sem limites, O maior, O maior, O mais forte que existe O maior, Olha lá, Novo, ó, Opa, Vamos lá, Entendeu, galera? Então, a música do Roberto e Carlos, Ela é cheia dessas, Dessas tercinhas, né, Dessas, Tem segunda voz também, Tem outro trecho também, Que faz assim, ó, Esse aí, Colocou só um pedacinho, né, Que veio assim, ó, Quer ver, Já vou, Já vou gravando, ó, Vê se deu certo, ó, Tem um trecho aqui, Que é a primeira canta sozinha, Né, Ó, Quem ama, Não esquece, Quem ama, O amor é assim, Né, A novo, Ó, Ó, Quem ama, Não esquece, Quem ama, O amor é assim, Eu tenho esquecido de mim, Mas dela, Eu nunca me esqueço, Não é isso? Então, Vamos lá, De novo, ó, Eu acho meio complicado você fazer o violão aqui sem a voz, né, Pra depois, Porque como a tecinha ali só tem um pedacinho do final, Do trecho da música, Então, Graças a Deus, Deu certo aqui, né, Porque, Vamos lá aqui, ó, Vamos lá, Agora vai, Vamos lá, Ó, Vê, galera, Ó, Vamos lá, De novo, Ó, Vamos lá, Ó, Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Aqui vem aquela parte que a gente tá fazendo aqui Fazer de novo aquela parte pra finalizar Aí vem aqui Esqueci de pôr pra gravar aqui Meu Deus, peraí Por ela esse amor infinito Um amor mais bonito Vamos lá Pra finalizar Finalizando Pra finalizar só mais uma vezinha Vamos lá, ó Por ela esse amor infinito Um amor mais bonito É assim nosso amor sem limites O maior e o mais forte que existe Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa um like Fiquem todos com o papai do céu